Vamos jogar mais um totozinho de Clock Tower Rewind. Essa abertura de anime que engana a galera pra caramba. Todo mundo achando que... Enquanto divulgaram o trailer, né? Todo mundo achando que o jogo ia ser tudo refeito. Gráfico SD e HD. E os caramba, não. Só emulador Super Nintendo. Mas o jogo original é bom, né? Então tá bom, as meninas aí... Eu sou tão espiritual e medo. Clowns of the world Olha o tio da tesoura! Uhul! Não, o trailer do negócio enganou demais, pô. Vamos lá. Vamos na versão Rewind, né? Que diz que tem algumas melhorias. Crack, crack, crack. Eu vou tentar jogar no mouse do teclado. Fica a dúvida se vai ter uma animação a mais no final, né? G de gemido. Boa! Ah tá, achei que ele ia me fazer ver todo o reloginho aparecendo lá antes de começar o jogo. Era setembro quando Jennifer e seus amigos chegaram no orfanato Granite. Onde elas iriam tentar ser adotadas. Isso foi como tudo aconteceu. Olha os gráficos bonitinhos. Laura, vamos! O sol vai se pôr antes da gente chegar em casa. Senhora Mary! O que é isso? Não é a casa que você vai viver daqui em diante. Você gostou dela? Ela é como você gosta? É a quinta vez desde a última noite que você me pergunta a mesma coisa. Você não precisa se preocupar. É uma casa adorável. Eu acho que você pode ver ela daqui. Ali está ela. Já repararam que tudo de ruim que acontece nos games rola em setembro? Será que tem alguma conexão? Essa casa é tão grande... Foi o que ela disse. Realmente é. Eu não consigo acreditar que somente o... Isso é somente o hall de entrada. Eu vou dizer olá para não sei quem da casa. Vocês garotas, esperem aqui. São fotos reais? Sim. Daquela parte, sim. E aí, Annie? Eu queria saber que tipo de pessoa a senhora Barrow é? Sim. Bem... O que é? A casa é grande. Ela me faz sentir desconfortável. Eu não acho que eu vou gostar daqui. Não se precisa se preocupar. Mas isso está demorando muito. Eu deveria ir ver ela? Não, ela está bem. Eu vou fazer isso. Não, não é RPG. É point and click. O que? Isso foi no hall de entrada? Olha! Que coisa é esse de todo mundo? Ei! Para de me zoar! Tá bom! Começou jogo! Deixa eu salvar! Border off Eles não colocaram opção pra tirar aquelas notificações Aquelas notificações Cagaram esse jogo Tá bom, vambora Pra que lado vamos Quem perdeu Esse jogo é original de Super Nintendo, tá? Trancado aqui Oito segundos E o povo já foi de F É um negócio ligeiro, rapaz Né, jogo de Playstation 5 É oito horas empurrando O analógico pra frente aqui Oito segundos já vai todo mundo pra vala Ô minha filha, eu não queria que você descesse Vai estagiar que você descer vai ficar embaixo Esse jogo tem um sucessor espiritual É Asleep Na verdade, esse jogo tem mais, eu acho que três jogos Que saíram pro Playstation 1 e Playstation 2 Mas o Super Nintendo continua mais classicão Deixa eu ver se dá pra entrar aqui Não dá Tá completamente escuro lá fora Só os barulhos dos passos e do velberã Mascando os cheetos A luz tá apagada Deixa eu ligar a luz então, né Ok Empalhar os dedos Uma pintura Perturbadora de um rosto Parece um grito, né Pior que eu não sei o que é pra fazer não, viu A gente vai seguir o coração aqui E esse jogo, ele tem um monte de final diferente E, tipo, dá pra fazer umas cagadas grandes aqui Que você perde o jogo inteiro Isso, esse jogo Esse aqui é o relançamento, tá, Rodrigo Aqui no canal tem um vídeo apresentando aí as features, né Peguei uma chave, ok Qual que é o botão dos itens mesmo? Já esqueci, ué Não, não passo Para, sua anta Não tô falando pra você andar, não? Eu não falei pra lá andar Uma mesinha desceu Parece que não foi usado faz tempo O sofá parece bem confortável de se sentar Acertei Vamos ver a janela ali Tá totalmente escuro lá fora Ok Queria saber que horas é agora É hora da sua morte E, ó, eu falei pra você ir na porta ali Caramba O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder E ela faz umas paradas que você não faz Quais são as paradas que a Jennifer faz E que a mulher do cara não faz, hein? Mande aí nos comentários Comentário de engajamento Padão de frango? O que é que é isso? Um porta-retrato Com uma foto zoada O espelho Espelho, espelho meu E aí, vamos zoar o papagaio? O papagaio bonitinho Babão de frango Papagaio bonitinho Babão de frango Babão de frango Amor o ela E aí? Babão de frango Grudou no cabelo dela Dá pra morrer pra esse papagaio? Pera aí Deixa eu salvar Deixa eu ver se dá pra morrer pro papagaio Ah, não, ela... Oh, que holoque, velho Ela foi sozinha ali pegar o papagaio Eu não cliquei pra ela fazer isso Nossa, besta Hum É uma arara Não é um papagaio? É, parece uma arara vermelha Deixa eu descansar aqui pra recuperar minha... Meu estresse mental Deixa eu ver de novo aqui a gaiola Tá vazio, beleza Ela falou ali papagaio miserável Aí, rei tio, é Eita, 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 eita Botou até pânico Caralho, mano Eu só queria ver se não tinha borrado maquiagem Cacete Tá bom Onde que tá o load aqui? Um ar, né Voltou a cena toda ali Sem dicas no chat, hein? Então tá, eu posso olhar uma vez no espelho, mas não duas Deixa eu ver Ó Ai, que bonita que eu tô Deixa eu ver de novo Ai, que bonita que eu tô Consegui escapar Consegui escapar Tá Posso fazer de novo? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Oh, minha filha Tchan Aí, lá Eu cliquei na cama aqui Agora ela não faz O jogo está com som estéreo Era assim no Super Nintendo? Não sei Não lembro Eu joguei faz umas eras E se eu desligar o espelho E olhar no espelho A luz ia olhar no espelho Deixa eu ver aqui de novo Não tem nada aqui para clicar Ok Porta retrato Espelho Dedo no G de pânico Ok Ela sufocou o pássaro sim Vambora Tocou música do pavor Tocou música do pavor Por que está difícil de achar Xbox Series X em alguns lugares? Ah, Microsoft está com uma distribuição meio esquisita aqui no Brasil Está a luz piscando A água está vazando É, eu abro esse negócio ou não abro, gente? É, eu vou fazer um cocôzinho É, eu não preciso usar isso agora Oh, minha filha, é bom você usar, viu? Esvaziar ali para você não se cagar depois Volta, volta, minha filha Agora está amarrada Eita, eita, eita Olha o tesoura Olha o guri da tesoura Eu sempre achava que era um menino isso aqui, velho Corre, Jennifer Corre, Jennifer Vai correr, ô lazarenta Vai, vai, vai O que você parou? Agora, como é que eu desvio dele? Ah, tá Essa aqui é a outra porta ali da Da mansão Ele sobe escada? Laura brincou de 50 contos de cinza? Ahn? Deixa eu ver se vai entrar aqui nessa portinha Então, é zoado desse jogo Ah, tá Ela zoou a chave Em que tem algumas portas que mudam de lugar aqui, viu? Ah, não Aqui é cair, minha filha Eita, preula Quebrou tudo aqui agora Ixi Era pra apertar o botão de pânico? Caiu de queda Morreu de queda Ué, continua Ah, é o F Aonde que volta? O bicho tá me perseguindo? Eu tava no lugar certo Eita, por favor Obrigado Eu tenho que ficar com o dedo em cima do G aqui No caso de pânico, uma certa do jeito O bicho tá me perseguindo Eita, para ti Isso Isso. Chupa, Lazarento! Acabou a ameaça. Deixa eu descansar um pouquinho. Beleza. O Velberã matou o papagaio e morreu porque eu não sabia voar. Que poético. Corre, minha filha. Por que você não corre? Isso, obrigado. Cabeça de urso, cabeça de boi, cabeça de veado, cabeça de alce. Eita, o boi está mugindo ali. Era para quebrar isso? Ô, louco. O que era isso? Quebrei o pote de carne moída de alguém. Ela não interage com os animais aqui. É só para dar cagaço mesmo na gente. Quem jogou esse jogo aqui na época? Fale para a gente dos cagacinhos que vocês passavam, hein? Opa, tem alguma coisa aqui. Eita. Eu consegui uma adaga de bronze. Ixi, esse armário vai sair o coiso aqui de novo? Ela vai achar alguma amiga dentro desse armário? Eita, preula. O que é isso? Eita. Na sério, eu, mano? Porra, está um zumbi correndo atrás de mim? Corre! Corre, minha filha! Ele sossegou? Esse jogo era difícil de achar na época. Eu nunca vi ele em locadora nenhuma. Acho que... Ah, não. Ele saiu no ocidente, sim. Mas foi um lançamento bem... Bem pequeno, né? Zumbi evaporou? Você também. Ele vai repetir o negócio? Não é que eu acho que tem coisa nesse armário aqui? Ah, vai repetir. Olha, não parece que tem uma chave ali? Como é que eu uso o item? Será que é para furar o zumbi com a adaga de bronze? Aqui. Como é que eu uso? Aqui. Ele grudou ela. Ixi, é hit kill. Ferrou. O bicho não sabe abrir a porta? Não, por isso que ele estava definhando lá dentro. É, ó. Interrompendo o sono do zumbi. Eu acho que não é para fazer nada lá, não. Eu não sei usar a faca. Os itens. Deixa eu ver. Tem que... Aqui. Aqui. F. O pessoal falou que era para apertar o espaço para usar item. Deixa eu apagar a luz. Ah, não. Eu acendo a luz. Nossa, para mim que estava apagada a luz. É, acendo. Estava vermelho. Não tem um buraquinho de rato. A caixa. E aí, será que o zumbi saiu no claro? De novo. De novo. Ah! Corre, berga! É, ele não vai me deixar passar ali, não. Não tem nada brilhando no armário. Acho que não vai ter nada, não. Espero. Ó, zumbi. Tem uma carninha aqui para você comer, pô. Para que comer eu? Tem a carne ali. Eu achei carne moída para você. Tá bom. Então, eu peguei uma adaga de bronze aqui. Vamos descer. Vamos ver para onde que a gente vai. Acho que tem caminho para a direita ainda, né? Eu comecei essa área aqui lá de cima mesmo, né? E aí, eu comecei essa área aqui. Mano, isso aqui é muito paia, velho. Para que, mano? Para que, velho? Eu abri uma tela desse tamanho de notificação que eu abri coisa na galeria. Para que? Num jogo de terror, velho. Não consegue ver a piscina? Tem alguma coisa prendendo a porta do outro lado. Você pode correr? Ou você está com a perna doída? É isso aí. Falando em notificação... Eita, preula! O bicho caiu do nada ali, mano. Tem duas portas desse lado. Deixa eu ver se eu acho algum lugar para me esconder aqui. Escondendo a geladeira? Ele já me viu, pô. Segura, 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 segura. Aaaaaah! Dá a rasteira nele! Isso! Ô, louco, velho! Ela tropeçou no bicho! Olha só, vai! Aqui deve ter algum lugar para me esconder! Eu estou tenso! Estou amarelo ali! Vamos ver... Eu não acho que... Deve ser algum lugar para me esconder! Amarelo! Eu não acho que... E aí ... ... Ele sobe a escada Ele sobe a escada. Ele sobe a escada com uma tesoura desse tamanho. Botão de pânico. Ah, ela caiu. Ah, eu já estava ruim do pânico. Morri. Tá, eu estava tentando fugir dele, né? Tá, ela pegou a pá aqui. Oxi. Desce aqui, minha filha. É isso aí. Ih, toma, otário. Toma, otário. Levou uma pazada na cara. Vai lá, pega a tesoura agora. Por que ela não pegou a tesoura? Deixa eu voltar lá para a geladeira. Deu uma pazada na cara do cara. Ah, deixa eu dar uma descansadinha aqui. Ela faz um mindfulness para se livrar do estresse. Essa eu não sabia. Nem eu. Tá, tem pratos aqui. Eu só segui o coração e deu certo. Cast aire, skillets. O que é isso? Tem uma coifa aqui. Estou... Esses utensílios de cozinha eu não conheço muito, não. Em inglês. Aí lá, o freezer. O que vai estar dentro do freezer? Uns bifão. Tem alguma coisa brilhando aqui. Ah! Baratas! Ah! Ah! Sai, baratas! Eu odeio baratas! Deixa eu apagar a luz. Tá, tem coisa brilhando ali. Então é porque é para pegar, né? Deixa eu descansar. Acho que vou ter que achar um inseticida, alguma coisa. Pois é, velho. Ela nocauteou o tesourinho lá e deixou ele esticado. Foi embora. Eu tinha... Eu teria picotado ele tudo, enfiado em uma mala, feito ioc com ele. Ó, a palia não está mais usável. Ela está no chão ali, mas não dá mais para usar. Tem uma chave aqui. É a chave do carro. Eu coloquei a chave do carro no bolso. Então eu pego o carro e vai embora. O carro está ali? A chave do carro não funciona. É de outro carro, então? Ali em cima tem alguma coisa? No feno? Acho que eu tenho que subir para ver. Não, o bicho sumiu. Ele ia se teleporta. Ele focou assim. Você não viu o que liguei? Eu deixei ele em um canto ali, daí ele pulou em cima de mim. O que eu acho que é para pular em cima do carro, hein? A minha filha. Hum, tá. Eu tenho que resolver o esquema das baratas agora. Será que é lá na cozinha mesmo? Eu acho alguma coisa para as baratas? Elas devem ter se escondido de novo, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Tem esse outro freezer. Tem presunto na geladeira. Eu peguei um presunto. E aí? Minhas garrafas de goró. Calendário aqui. É um calendário. Tá marcado a data de hoje no calendário. Deixa eu desligar a luz. Talvez as baratas não me vejam. Está até alguma coisa brilhando. Mas eu consigo pegar o que está brilhando com as baratas em cima de mim? Será que rola? Será que dá? Será que vira? Ela sai correndo. Olha a carinha dela. Olha a carinha dela. Uh! Acho que não tem nada a ver com presunto não, né? Tipo, deixar o presunto ali de lure? De isca para as baratas? Seria uma solução bem esquisita. Eu desliguei a luz, pô. Tinha presunto na banheira também. Eu acho que era outro tipo de presunto, hein? É que esse daí é um presunto portátil. Eu consigo botar na dedo da saia ali e carregar. O outro presunto era muito grande. Deixa eu ver se dá para assar o presunto aqui. Cara, como é que eu uso isso aqui? Assim. Ah, tá. Assim. Beleza. Bem, 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 Valberation. Meu convidado de honra das minhas partes. Gaming Horror Games tonight. Como é que é a história aí, Didi? Quem quer... Cara, eu nem sei direito desse esquema desse Didi. Eu só sei que deu uns B.O. com ele. Ai, não... Não sei direito o que foi, não. Valeu, IP Didi. Descansa e vamos... Ah, bom. Não sei o que faz aqui. Peguei um presunto. Bom, tem outra porta aqui. Pera aí. Vamos lá. Tá trancada. Que bonitinho o jeito que ela corre. Quer ver que tá trancada? Não tá. Quem disse que eu sei onde que eu tô? Olha a minha... Eu tô do outro lado ali. Eu tô do outro lado. Clicando. E... Ela faz o quê? Ela dá a minha volta a envolver. E abre a porta. Que eu acabei de sair. Ah, tá. Porra. Usa a chave no carro. Já usei. Diz que não deu. Não. E aí, aquele banheiro lá. Até o presunto sumiu daqui. Eita! Preula! Tá saindo o sangue da torneira, velho. A torneira tá menstruada. Você não deu a luz ali. Pera aí. E agora? Você quer usar o vaso? Não. Vamos roubar os shampoos da casa da véia. Nem deu. Espelho não. Acho que aqui não tem nada, não. Até a guri que tava aqui sumiu. Parece que dá pra... Ah, ó. Tá quebrado aqui, ó. O negócio da luz. Parece que dá pra salvar todas as gurias. Gente, já matou duas aqui, né? Já tem duas que foram de vasco. É... Nossa, velho. A última vez que eu falei de vasco, aí não vi demais. Apareceu tanto vasco aí no me xingar. Eu nem entendo dados de futebol, gente. Só repito os membros que eu vejo na internet, pô. Aí disse que dá pra... Hum... Não disse que dá pra salvar todo mundo. Acho que não é nada aqui, não. É que eu volto lá pro saguão principal, né? Não peguei chave nem nada. Essa portinha aqui é qual? Dá pra que ver. Ah, foi ali que eu peguei um... Uma chave. Ué, ela não volta pra essa porta aqui? Solta o papagaio, não. Fala que foram de tio Paulo. Ah, velho. É essa do tio Paulo aí, olha. Pô, mas que caralho, velho. Tá aí o bicho de novo. Pô, ele me matou assim. Poxa, que otário. Que otário, velho. Ô, preula. Voltei no save aqui direto na cara do bicho. Ah, tá. Dá pra me esconder no banheiro. Era a segunda porta, né? Entra aqui, minha filha. Aqui, ó. Portinha. Isso. Obrigado. O bicho não era. Não dá pra soltar o papagaio. Claro que eu soltar o papagaio, mas não deu. O bicho tá atrás de mim ainda? Você se esconde na cortina aqui? Ô, minha filha. Onde que dá pra se esconder? Pelo visto, ele não cansa de correr atrás de mim, né? Quer dizer, ele não tá nem correndo. Ele tá andando, calmamente. Entrou no quartinho. Ixi, tem um buraquinho aqui. Vai, entra no buraquinho. Tem um montinho aqui. Eu acho que agora já era, hein? Creu. Creu. Aquilo ali, aquele risco embaixo ali, uma porta. Opa. Oxi. Caiu na hora errada, né? Podia ter caído na cabeça do bicho. Jogar biscoito pro papagaio. O louro quer biscoito. Mano, que saco esse bicho correndo atrás de mim. É pior que o Nemesis. E aí, será que o Nemesis foi inspirado no tiozinho da tesoura? Ih, não dá pra ir pra cá. Agora ela não teleporta, né? Tentar meter a... Paca de bronze nele. Ó, calma que ele vem, mano. Correia. Correia. Esfaquei, esfaquei. Caiu o lustre. Parece que deu. Ah, desce! O que é isso? 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 Ah, é! O botão F aqui tem que usar. Ah, é! É o outro botão que eu tenho que usar. Cara, que saco! Duas horas para... vazar do bicho aqui. Não era aqui que eu queria me trocar assim. O que é isso? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Tinha mouse. Contamos proco. Você trancou a porta Bobão, bobão Ah, ela trancou a porta Deixa eu ir pra lá Vou descansar do estresse Tinha o mouse do Mario Paint Mas funcionava no Clock Tower? Não sei Aí você tinha que jogar no controle mesmo Você controlava o ponteiro aqui com o direcional Eu não sei se teve algum jogo que usou aquele mouse do Mario Paint Fora o mouse do Mario Paint, claro Vai ter live de Power Rangers em dezembro? Eu espero que sim Não funfava? Não funfava Acho que nenhum jogo usava o mouse E agora, pra onde a gente vai? Temos um presunto Uma adaga Será que eu mato O zumbi com a adaga? Onde que tava o zumbi mesmo? Acho que era pra esquerda O Doom do Super Nintendo usava o mouse? Quem falou é Jack McSley Cara, eu esqueci quem que tá fazendo o Power Ranger Essas horas, né? Agora 11h35 Eu não lembro nem do meu nome O Beta do Monster Hunter Eu já joguei Tem uma live de Monster Hunter E vídeo no canal Vai sair amanhã Eita, onde tá tocando o telefone? Essa tá trancada Tá, tem uma porta aqui Uma caixa ali Uma caixa aqui Por que que eu tenho essa mania De entrar nos lugares E não acender a luz, né? Tô economizando A conta dos outros? Tá quebrado Claro que tá quebrado, né? Tá Tem louça ali Tá Nada interessante aqui Daí tem um armário Tem que pular do outro lado Lá Empurrar a caixa Como é que eu empurro a caixa Não é assim Como é que eu empurro a caixa? É o F O G O G é pânico Acho que é pra empurrar a caixa Como é que eu empurro Essa porcaria Essa caixa? Aqui, ó Tô mexendo o ponteiro Aqui com as setinhas Do teclado, ó É isso que faz o direcional Do Super Nintendo, tá? Move assim, ó Dá pra jogar só assim também Pô A gente tá no teclado Aqui A gente usa, né? Vai lá sério Chave Ô caramba O que que é isso aqui? Uh, pesticida Pesticida Vamos poder matar Aquelas baratas Eu quero empurrar esse negócio Ela não empurra no braço, não? Tá começando a ficar Complicado esse vestido dela, hein? Como é que eu faço pra largar o item? Ela não larga Vambora Pode usar o presunto Pra zumbi? Sabe por que eu não pensei nisso? Eu tava pensando Enfiar a faca no zumbi Eu não pensei Nossa, é só alimentar o zumbi, velho O zumbi só tá com fome O que que é isso aqui em cima? Um ninho de passarinho Deixa eu pegar o pau aqui Cutucar o ninho de passarinho Ixi Isso Cutuca o ninho de passarinho Daí você não quer que o passarinho te ataque, né? Lambisgoia Essa caixa aqui Ó, nessa aqui ela sobe Ó, não pode fazer essas brincadeiras maliciosas aí com a Jennifer Que ela só tem 17 anos, tá? Tem que esperar ano que vem O mouse do Mega Drive tinha três botões Cara, eu não lembro pra que que serviu o terceiro botão Porque na verdade os mouse de hoje tem três botões, né? Que o terceiro É a rodinha lá Que se você apertar ele é botão Ela é seletiva nas caixas Pode empurrar Então, acho que dá, mas Eu não consegui Não sei se precisa de alguma coisa pra empurrar Se ela tá fraquinha Ah, é Tem uns mouse de 13 mil botões também Na verdade o meu tem dois extras aqui Meu mouse tá ruim pra caramba Ele morreu um dos botões Eu tô usando um botão auxiliar aqui Como eu vou clicar direito Se alguma lojinha quiser aí fazer uns recebidinhos com nós aí Uns Uns Mas permutinha Tô aceitando, hein Algumas pecinhas do computador Que eu tô precisando, hein Mouse, teclado, essas coisas Tamo junto aí, ó Só chamar nós aí Oh Mas de novo, velho Que caralho esse bicho Deixa eu resolver meus pães em paz, pô Pior que ele vai dar loj com o bicho em cima de mim Não foi em cima Foi atrás dessa vez Tá bom É, foi só o meu beirão falar que precisava de equipamento novo Que o bicho chegou lá me tesourando, né Exatamente Vai comprar, vagabundo Mas não é pergunta o quê É Apareceu do outro lado agora Entra ali, pô Ela vai passar ali Ela cai no bicho, mano É uma anta, a mensagem Deixa eu ver Ela se esconde nesse celeiro aqui, pô Ah, deixa eu ver se é no carro Ah, deixa eu ver se é no carro Valeu aí, mestre câmbio dos games Pelo superchat Sonic 2006 e 2026 ainda está de pé, Velberã Para eu jogar? Para eu jogar? É louco Nossa, faz uns 10 anos Não, uns 8 É, faz uns 10 anos que eu joguei o Sonic 2006 para aquela série Ainda não estou ouvindo jogar de novo, não Dei o perdido no tesourinha Eu posso fugir daqui com esse carro Mas e as outras garotas? Só tem uma viva Só tem uma E provavelmente daqui a pouco você vai ver ela morta Então, é... E as outras garotas? É só achar mais uma morta Ela sossega o facho Eu usei, velho Ela falou Eu posso sair daqui Mas e as outras garotas? Eu tenho que abrir a porta também, né? Ó, aqui de dentro ela não usa Ó lá O que eu deveria fazer? Vaza! A outra aqui, lute! Eita, ligou? Olha! Deu! Deu! Bad ending total aí, hein? Ela, ó Esse deve ser o final mais fácil de fazer, velho Deve ser o final mais fácil de fazer Porque realmente é bem fácil Tem que correr um tanto do anão da tesoura lá E pega o carro e vaza Tem vários finais desse jogo, não sei quantos Mas, pelo que eu sei, tem um que dá pra salvar todas as meninas Não sei como é que vai Zerou errado Zerei, dane-se Não existe zerar errado É um final, gente É um final, ó Ela escapou Tá bom Tá bom Tem pós-crédito? Ah, tá O tesoura vai pular da frente dela ali Vai decapitar ela Não é bom abandonar seus amigos Cara, duas estavam mortas já Só faltava uma aqui Tipo, faltava só eu ver ela morrendo A pergunta é Quem fabricou uma tesoura daquele tamanho? Você tem que terminar nos outros finais pra descobrir Vamos ver que diz que tem pós-crédito aí, hein E então, Jennifer retornou ao orfanato Três dias depois, ela encontrou Morta em seu próprio quarto Foi isso mesmo? Mestre Câmbio dos Games Obrigado pela superchete Pra fechar a noite Existe algum Rully 34 da Mais Chiranui com a Yuri? Obrigado Bronha Noite Com certeza tem, velho Com certeza tem Isso aí Final Rank G Rank G G de gostoso É isso aí Clock Tower Fechamos Tá bom Até o fim Aqui ó Sunsoft no Twitter deles Lançaram um monte de material Do Clock Tower Rewind A gente já fez vídeo aí Apresentando esse relançamento pra vocês Que na verdade não mudou muita coisa Do jogo original Mas, bom É um clássico Super Nintendo Tá voltando aí Então eles colocaram um monte de coisa aí Botaram aqui um quadrinho Do Scissor Man Preocupado É... Ele tá triste aqui Porque Não consegue falar em outras línguas Além de japonês E a guria tá falando O que você tá falando aí Você não fala nada Tá bom Não, a edição de colecionador Tá, mas é aqui Que tá interessante Eles botaram uns vídeos Que parece que é Propaganda do Japão Cara, eu adoro Suas propagandas Propaganda live action Yee-hoo Isso daí Primeira propaganda aqui Daí tem mais Deixa eu ver Ah não Esse aqui é do Playstation mesmo Isso aqui só tá mostrando o jogo Tem mais um aqui É mesmo? Ah, é a mesma Ah, não Aí ela não conseguiu evitar Aí ela não conseguiu evitar A tesourada Tem mais? Tem mais? Tem mais? É outra? É outra? É outra? É outra? É outra? Ah É outra? Sim Não É outra? Sim C 135 Eznado Ecinado 2 For��ote Cadê? Cadê? Kurokutawa Rewind Opa! 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 Maneria essa propaganda.